Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos Tito. Qual é o ingrediente importante de você ter quando você está em crise? Eu vou te falar nesse vídeo agora. Às vezes nós somos muito otimistas e é importante que a gente seja otimista sempre e principalmente em situações de crise, ou numa crise financeira, ou a crise em que o país está vivendo, ou uma crise de saúde, ou uma crise de relacionamento. Mas principalmente um momento de crise, onde tanto se fala em crise, e realmente a grande maioria dos brasileiros vive uma crise e precisa driblar isso, um ingrediente que é muito importante e que às vezes confronta um pouco com o otimismo, é exatamente ser realista. No momento de crise, o ingrediente de ser realista é o que vai fazer um grande diferencial na sua vida. Às vezes, com uma forma de nós não vivermos realmente de forma clara, não olharmos de uma forma nítida e de uma forma consciente para o tamanho do problema, ou para a projeção desse problema ao longo dos meses ou dos anos, às vezes a gente evita isso e às vezes a gente fica mergulhado no problema e as coisas só pioram. Então, uma forma de agir irresponsavelmente, até de forma inconsciente, é ser muito positivo. Então, o ser positivo, às vezes o indivíduo adota a positividade em excesso, para que ele não enxergue realmente o problema, ou quanto há de reflexos negativos ou de possíveis outros problemas por consequência daquele problema naquele momento. Então, o indivíduo adota a positividade como uma forma de se anular a visão em relação ao problema em si, e que isso só piora. Então, uma coisa que é muito importante quando você está em crise é você ser realista. Seja realista. Olhe exatamente, de uma forma bastante detalhada e bastante clara, qual é o problema, quais são as consequências desse problema, o que pode acontecer se você não fizer alguma coisa, qual é a consequência negativa disso, e o que pode acontecer se você fizer algo que você geralmente está fazendo, você está agindo de uma forma que está fazendo com que o problema aumente. Então, seja bastante realista, seja otimista, mas seja bastante realista. Quando você é realista, você consegue, de uma forma muito mais pragmática, muito mais racional, agir de uma forma estratégica, e que você acredita que pode dar certo. Então, o primeiro passo, seja realista, entenda a situação, seja bastante pragmático, e a partir disso, tendo uma consciência clara, tá, de qual é a situação, você agora vai criar uma estratégia, que você confie nessa estratégia. Uma estratégia que é positiva, uma estratégia que é inteligente, uma estratégia que vai envolver outras pessoas, e você vai desenvolver competências para conseguir realizar isso, influenciando pessoas, convidando pessoas, negociando ou renegociando com pessoas, trabalhando mais, usando a tua criatividade, estudando mais, se capacitando de alguma forma, e aí sim você vai ter uma perspectiva, mesmo que não seja em curtíssimo prazo, mas talvez em curto, ou médio, ou até longo prazo pode ser. Mas você vê uma luz no fim do túnel, você vê uma perspectiva, às vezes positiva, às vezes você vê uma perspectiva maravilhosa. Daqui a um tempo, daqui a um ano, quem sabe, uma perspectiva muito boa. Por quê? Porque você foi realista, criou estratégias, que são estratégias inteligentes, de forma responsável, e de uma forma que você acredita. E você não fica se enganando, muitas vezes com um otimismo, que era um otimismo que no fundo, no fundo você queria acreditar. Mas talvez você não acreditasse. Então essa é a dica de hoje, em momentos de crise, seja realista, porque em cima disso, você consegue desenvolver estratégias, que são verdadeiras, e que você acredita nelas, e aí as chances de você se dar bem, são muito maiores. Se você gostou desse vídeo, coloca a tua opinião, discute, fala um pouco sobre isso, compartilha isso com pessoas, que estão vivendo talvez, esse momento, em que você acha que esse vídeo pode ajudar. E eu espero ter ajudado você, e continuar ajudando. Então um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau!